Agora eu só penso em ficar contigo Então pare de história e faça logo esse pedido Aí, viu? Viu? Viu, cuzão? Aqui o bagulho é diferente, rapaziada Aqui é dark na vida real Cês entenderam que o bagulho é mais avançado, cuzão? Vocês entenderam? Vocês entenderam o bagulho? Não é, mano? Cê quer namorar comigo? Eu pulo na bala por você, meu bem Mas vai te fuder, porra! Até mutei, até mutei, porra!